Bom, agora, Christian fez uma abertura e tanto. Nós vamos para a primeira palestra do dia. Palestra essa que tem como tema Educação e Inteligência Artificial Transformando o Ensino e a Aprendizagem. Para isso, nós trouxemos aqui um dos maiores especialistas do mundo em transformação digital e novas tecnologias. Ele que é especialista na área de Educação e Inteligência Artificial e autor de quatro livros bestsellers sobre esses temas. Foi professor em Harvard, onde dirigiu projetos de pós-graduação e explorou o tema Aprendizado de Máquina mais Aprendizado Humano. Ele é professor visitante no MIT e na Universidade de Wharton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E também é fundador da Neurodyne, que é uma startup focada em redes neurais e inteligência artificial. Além disso, é fundador e presidente do Center for Curriculum de Redesign em Boston, nos Estados Unidos. Um profissional e tanto, hein, gente? Atenção aí, ó. O tempo todo nesse conteúdo e a você que está nos acompanhando virtualmente também. Vamos receber com muita alegria e aquele calor brasileiro, esse futurista, o pensamento, um líder de pensamento futurista global na educação, professor Charles Fadel. Olá, professor Charles Fadel. Olá, professor Charles Fadel. Está a palma? Com a sua mão? Ah, muito obrigada. E é isso que eu amo sobre o Brasil. Bem, é a mistura perfeita de coração e mente. e não poderia ser melhor. Vocês precisam me tornar um cidadão honorário. Então, muito obrigado por estarem aqui. E, claro, feliz aniversário, fundação. Feliz aniversário. Parabéns. E os próximos 25 anos vão parecer 100 anos em termos de mudanças tecnológicas. Então, é melhor vocês estarem preparados para acelerar. Essa vai ser a parte difícil. Então, vamos começar. Vou falar do meu centro rapidamente, mas vamos realmente falar sobre extinguir a animação, daí a inteligência artificial e a realidade, que os empregos que vão existir e não vão existir, e as consequências para a educação. O meu centro sempre tentou desenvolver uma visão à frente do restante, e, claro, temos modelos como o Steve Jobs, que tinham visão de onde as coisas iriam. E é isso que nós tentamos fazer de forma bem honesta. E aí tivemos o nosso primeiro colóquio de inteligência artificial em 2014, e estávamos à frente dos tempos, e agora todo mundo alcançou e está todo mundo pensando nisso. Trabalhamos tipicamente com jurisdições bem avançadas, ou sistemas educacionais também, e trabalhamos bastante com a OCDE, e ajuda a nos impulsionar as coisas, mas também com outras jurisdições que trabalhamos e conhecemos bem, é a Visa. Visa. Vocês já ouviram o meu currículo, e a coisa para lembrar aqui, eu fiz a transição de tecnologia para políticas educacionais, porque nós vivenciamos e presenciamos as mudanças nos chips, e eu fiz parte dessa indústria, e vi progredir dos telefones gigantes do Nokia. E só para te dar um número, a missão Apolo foi com 64K de memória. É engraçado pensar nisso. E agora, se não tivermos 64GB no bolso, nós nos sentimos pobres. Então as coisas progrediram por um fator de 100 milhões de vezes. E é isso que aconteceu. E a empresa começou em redes neurais, na universidade, e falhou rapidamente, porque nós podíamos computar três camadas de neurônios, e agora nós podemos computar 5 mil camadas, então o timing precisa estar no lugar certo, na hora certa. Então vamos pensar na animação e na realidade. Todas as tecnologias progredem, numa curva de equilíbrio, isso é a verdade da evolução da vida, assim como na tecnologia, e nós vamos por etapas. Tivemos um passo enorme, e aqueles que estão vivos há um tempo, sabemos que vai desde os anos 60, depois 80 e 90, e a cada etapa tivemos progressos maiores, mas não era necessariamente visível para o consumidor. E agora, pela primeira vez, a inteligência artificial é visível para o consumidor, e mudou a percepção de todo mundo. Pensamos em superinteligência e inteligência geral, superinteligência ainda é ficção científica, e a inteligência artificial geral vai acontecer na vida dos nossos alunos ainda. Então eu preciso repetir isso, porque é importante. A inteligência geral vai acontecer ainda na vida dos nossos alunos, e talvez até na vida de alguns de vocês. E o que fazemos para nos prepararmos? Isso não significa que precisamos esperar 20, 30 anos. Essa fase capaz é extremamente poderosa, e vamos falar disso também. Então, como que isso tudo aconteceu? Há uma década, a tecnologia conseguia resolver problemas restritos, com regras fixas e um tipo de dados. Então dava para ganhar um jogo de xadrez, ou dobrar proteínas, mas o sistema precisava de muitos dados. Esse é o problema de redes neurais, que precisam de quantidades enormes de dados. e eles são muito frágeis. Então, aqui a ferramenta é um rosto? Claro, qual é o rosto? Todos sabemos que é o da esquerda sim, não? E não é preciso muito para enganar esses sistemas. Um pouco mais de pixels, você já acha que é uma placa de pare, ou uma placa de velocidade, não precisa muito para enganar esses sistemas. E é importante ter isso em mente, porque se você treinar para reconhecer cachorros, eles vão reconhecer cachorros em tudo, não é? Se você treiná-los para reconhecer cachorros, vão ver cachorros em todo lugar. Se você treiná-los para ver cachorros, eles vão ver cachorros em todo lugar. E eles vão ter alucinações de inteligência artificial e ver cachorros em todo lugar, no supermercado e em todo lugar. Porque eles foram treinados demais para um sistema único. Então, eram ótimos para resolver problemas específicos, mas eles não conseguiam generalizar. E a coisa com os modelos de linguagem grandes é que eles conseguem generalizar mais e o treinamento é enorme. Não é só olhando em cachorros, mas também todos os textos produzidos por humanos. E aí os sistemas também são opacos e não sabemos como eles convergem. Agora, com 5 mil camadas, não sabemos onde e em que ponto que o reconhecimento acontece. Mas como eu estava acabando de dizer, o aparecimento desses modelos de linguagem é muito maior. Agora podemos ter perícia mais profunda de xadrez ou reconhecimento de cachorros ou para jogar gol, mas também em vários outros assuntos e empreitadas humanas. E isso faz uma diferença enorme. E aí, com qualquer tecnologia, tem aquele entusiasmo e depois ele cai, mas o trabalho real começa e continua. E essa não é a primeira tecnologia que passou por essa curva, assim como ferrovias. Ferrovias, nos anos 1800, foram um investimento enorme. Era a tecnologia de ponta da época e muitas pessoas da Inglaterra e outros países investiram pesado em ferrovias e faliram. E aí, eventualmente, a infraestrutura foi construída e as pessoas começaram a utilizar ferrovias. Então, tem a fase do hype e um excesso de investimento, isso acontece. Estamos vendo isso agora com o IA, que vai ter uma queda, mas muita infraestrutura teria sido criada e, desse ponto, você pode simplesmente descontar o investimento e continuar. E é por isso que o hype cycle da Gartner mostra que a IA está no lado do declínio e quanto a inteligência aumentada geral está ainda na ascensão. E, sinceramente, para chegarmos onde queremos chegar, não podemos contar só com um tipo de algoritmo. Vamos precisar de vários tipos de algoritmos, como descrito pelo Pedro Domingos na Universidade de Washington, e cada algoritmo faz uma tarefa muito bem e todos juntos vão ser ótimos em todas as tarefas que nós fazemos. Mas não é fácil combinar esses algoritmos. Então, agora que as pessoas que desenvolveram os modelos de linguagem grande, eles vão fazer tudo. Eles conseguem fazer tudo. Então, uma estrutura celular consegue fazer absolutamente tudo no seu corpo. Não é assim. Então, essa fase, mesmo assim, é muito poderosa, porque tem muita concorrência, muitos investimentos e aí o hardware mais potente. Daí vemos essa fase da engenharia que está começando. Tivemos a fase científica, que era tudo sobre algoritmos. Agora são as permutações de como utilizar os algoritmos e todas as outras ferramentas. Grupos de dados para a saúde ou para a educação, ou algoritmos mais rápidos, ou hardware mais fácil, mais rápido, e as coisas estão melhorando e assim por diante. As conexões óticas e tecnologias excelentes que estão sendo combinadas. E agora chega o desafio. Precisamos nos antecipar onde a bola vai estar. E somos péssimos nisso. Estamos sempre atrás. E aí a lacuna só vai aumentando, com exceção de algumas pessoas. e essa lacuna continua aumentando, principalmente nos setores públicos e para onde precisamos chegar. Então vamos olhar o que acontece com empregos, de forma sóbria, não de forma entusiasmada. Vimos muitos relatórios do Fórum Econômico Mundial ou do Banco Mundial também. Todo mundo fala de alguns empregos serão impactados e não sabemos o que exatamente significa. Mas eu quero dar alguns exemplos. E só porque uma máquina passa em uma prova, significa que ele consegue fazer uma tarefa e vice-versa. E vou mostrar isso para vocês. lavar a roupa. Todos fazemos isso. Só porque você é o algoritmo que você faz limpeza, não significa que você consegue fazer a tarefa de lavar. Você precisa centrifugar e enxaguar mais do que só a limpeza do algoritmo. E só porque você consegue fazer a limpeza, não significa que você consegue lavar a roupa. Quem dera. Mas tem outras coisas diferentes. você precisa separar as roupas, precisa dar aquela fungada na roupa. E aí tem que tirar a roupa, tem que dobrar a roupa e etc. Então essa é a complexidade de analisar o que acontece com empregos. É fácil dizer, ah, o emprego de lavar a roupa vai desaparecer. Não é bem assim. Frequentemente, algumas das tarefas vão desaparecer, assim como não lavamos a roupa na mão e temos a máquina hoje em dia. Não é? Então a tarefa de lavar a mão desapareceu, isso foi automatizado, mas a tarefa de lavar a roupa ainda existe. Então essa é a complexidade para economistas pensarem, e não é fácil, de forma alguma, pensar em qual nível de tarefa será eliminado ou reforçado. E aí tem vários fenômenos de adaptação também, mas a boa notícia é que a IA fechou a lacuna quando 50% da distribuição que está pior em termos de consultoria, com a ajuda de IA, eles melhoraram mais do que os que estavam acima. Parece estranho, mas é normal, porque os melhores já estavam no alto da escala, então tinha pouco espaço para crescimento, e já o contrário não é verdade. E então são notícias interessantes com IA ser um equalizador e não ser um formador de lacuna. Nós somos terríveis em imaginar os novos trabalhos que podem surgir, por exemplo, aqui foi feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2017, admitindo que eles não tinham previsto todos esses trabalhos. Vocês não podem imaginar que eles existiriam, não podia se imaginar, honestamente, e influenciadores não acreditam que seja um trabalho ainda, eu acho, mas é, influenciador é um trabalho. Então, para muitas pessoas, sei lá, funciona. Bem, é claro que o motorista de Uber, por exemplo, ele vai ser substituído por um carro automatizado, ou seja, é um movimento constante para a frente, para o futuro. Quando nós pensamos agora, no presente, vamos lembrar, Jacar, que ela substituiu, por exemplo, sempre há uma mudança na história da humanidade. Por exemplo, a própria roda. ela era muito poderosa naquele momento, claro, podemos dizer que eu preferiria caminhar, é melhor para o meu corpo, está bem, não tem problema, mas você irá mais rápido, mais adiante, porque você andar, do que andar a pé numa estrada, por exemplo, pesada. Então, é isso que tem a ver com as novas tecnologias, as dificuldades, não estamos lidando apenas com o ciclo, com a efetividade, estamos lidando com um domínio cognitivo, por isso nós temos esses desafios. e as pessoas se adaptam. Nós vimos aqui, essas empresas se adaptaram, como foi descrito pelo Christian anteriormente, há muitas coisas que estão se movimentando, tentando se adaptar mais rápido, as corporações são muito boas para fazer isso, muitas vezes, mais rápido do que o setor privado, bem, setor público, perdão. Então, claro que algumas tarefas serão mudadas, removidas, outras serão melhores, e outras vão se expandir com novas possibilidades. é difícil imaginar agora, mas eu acho que isso é ser otimista de uma forma saudável. Vamos imaginar, por exemplo, quando temos uma planilha que você tinha aqueles livros contábeis que você colocava tudo na mão. Com as planilhas você pode fazer simulações que você não faria à mão, escrevendo anteriormente. Esse é o tipo de coisas que temos que manter em mente, criar novas possibilidades para sermos mais sofisticados. Opa! Antes de ir para esse próximo slide, um dos trabalhos que eu falo no livro, que eu tenho certeza que vocês já viram pelo menos alguma coisa, é o trabalho de Tiber Mythologist. Essa mitologia é o antropólogo que analisa a interação entre as máquinas. É como se fosse um antropólogo que olha os seres humanos e aí eu quero ver por que tal cultura faz tal coisa. Esses Tiber Mythologists, eles veem como que há interação entre a máquina e o ser humano. Isso sim, haverá este trabalho, mas não há funções que ainda nem imaginamos na realidade. O que é importante é que nós estamos lutando neste fenômeno que estamos supervalorizando o trabalho correto, nesse meio dessa fase da moda que a gente superestima as questões, mas não é tão ruim quanto nós achávamos na realidade. E a gente acaba dormindo e de repente as coisas emergem novamente. E é muito difícil para os seres humanos se manterem alertas e preparados antes das coisas acontecerem e tentar ver o problema e resolver ter soluções. Nós queremos ser heróis, nós queremos sempre ali buscar os feedbacks, nós temos que alimentar o futuro, mas não somos heróis. Se você soubesse os problemas, você não conseguiria entender essa equação, mas é isso que nós precisamos fazer. vamos ver a nossa imaginação que, de certa forma, é limitada. Em 1899, Jean-Marc Coté pediram para ele fazer sobre cartuns no ano de 2000. Veja como ele imaginava os robôs. Pensem sobre isso agora, engenharia mecânica, que era a melhor tecnologia existente naquele momento. E agora, não havia modelos de chips pequenos, então, eram os robôs naquele momento. ele nunca imaginaria um robô assim, nunca mesmo. Essa é a situação na qual estamos agora. Ninguém imaginaria o que aconteceria em 30 anos. Veja aqui este pequeno robô. Então, este é o resumo que nós temos que manter em mente. Todos os trabalhos são mal definidos. Isso é mal definido em todos os trabalhos. E a inteligência artificial generativa vai acontecer e são as complexidades que nós temos que lidar a partir de agora. E é muito importante, muito sólido o que nós vamos fazer agora. Qualquer preparação para o mundo, nós podemos fazer de certa forma algumas funções melhores nos sistemas educacionais, eles estão, de certa forma, atrás nos últimos 50 anos. Este é o desafio. Estamos atrasados os 50 anos. Quais serão as consequências por causa disso? Quando vemos aqui, este mapa, vemos a taxonomia, nós podemos entender toda essa taxonomia de Bloom, não é? Vários detalhes. E, como que nós falamos em português, taxonomia? bem, nós encontramos refúgios nesse domínio cognitivo? Talvez não. Mas eu tenho certeza que o nosso filho de 5 anos de idade, ele vai se adaptar com inteligência artificial. ele vai ler o mesmo livro cinco mil vezes. Imagina, se você tiver que ler a mãe em casa à noite e ele quer que você leia aquele livro para ele novamente. Você, claro, pacientemente, você lê, eu não tanto. Bem, essa é a complexidade que nós nos deparamos agora. Bem, um vai estar melhor ou pior, o mundo vai estar melhor ou pior, a gente tem que analisar os detalhes. Bem, nós tivemos uma situação, por exemplo, no domínio psicomotor. Não pensávamos, por exemplo, nos escavadores. Realmente, ganhou de nós em termos dessas habilidades, capacidades, mas, novamente, agora nós nos sentimos mais ameaçados. Dizemos, por exemplo, o quê? Talvez o domínio físico esteja bem, mas o que eu tenho para sobrar? No domínio cognitivo, o que eu devo fazer? Eu tenho que pensar nos detalhes. Quando nós dizemos criatividade, por exemplo, o que exatamente é criatividade? Temos que dividir a criatividade em vários elementos e depois ver se a inteligência artificial pode ajudar ou não, pode substituir ou não. Não podemos fazer uma frase geral ou aberta. Bem, nós estamos nessa fase, nós estamos nessa corrida entre tecnologia e educação. Tivemos esse nível da revolução industrial e agora estamos na revolução tecnológica. É a complexidade que temos que entender agora. Criamos a educação em massa e agora temos que buscar a sofisticação, temos que pensar o quê e não como. Claro que como que vamos utilizar a inteligência artificial na sala de aula, não importa, mas como é que a gente vai utilizar esse poder para continuar ensinando coisas obsoletas? é isso que acontece com o currículo na área de educação. Por isso, nós estamos nesse mundo volátil, complexo, incerto. E, por exemplo, qual é a melhor forma de agir neste momento? Na minha opinião, deveria ser mais versátil. Assim como nós temos esse canivete aí suíço com várias lâminas, nós temos todo tipo de coisas, não necessariamente na esfera da especialidade, mas uma coisa mais razoável. Nós podemos melhorar as nossas especialidades, mas temos várias ferramentas no seu bolso. Por esse motivo, isso quer dizer que nós temos que ensinar mais disciplinas, disciplinas, matérias diferentes, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Então, sim, são matérias, disciplinas, mas também qualidades, competências que nós temos que utilizar que vão permanecer mesmo na área da inteligência artificial. Coisas, por exemplo, meta-learning, caráter, tudo isso vai permanecer. Então, o que significa modernizar o conhecimento? Significa não apenas fatos, figuras, um conhecimento declarativo, mas também procedimentos, conceitos, e também a questão do conhecimento epistêmico, muito mais sofisticada, essa forma de ensinar. E os professores não estão preparados, não estamos preparados para esse momento do currículo. Ele não foi montado dessa forma, arquitetado dessa forma. Claro que temos que modernizar as disciplinas existentes. O Christian falou sobre como a Vivo está oferecendo cursos de ciência de dados. É extremamente o tipo de coisas que precisam ser feitas. também a questão na área de matemática, matemática computacional. Precisamos que isso foi feito na Austrália e outros países também, modernizando seus padrões. E vemos tanto que eles se dedicaram a estatística com esse mapa que nós vemos aqui diante de nós. Tudo aquilo que volta para a parte de Euclides. Quando nós vemos na história, isso aqui tem a ver com a literatura mundial. Aqui nós temos textos em inglês, mas vocês podem imaginar o mesmo em português, mas também de outras culturas, etc. Então, as disciplinas modernas, as matérias modernas, falamos sobre STEM, sobre origem, sobre a ciência, mas ainda nós podemos ensinar uma criancinha de 5 anos sem que a ponte caia. Não precisamos de toneladas de álgebra, por exemplo, para ensinar engenharia. Isso pode vir depois. Nós podemos ensinar conceitos antes para que a criança absorva organicamente esses conceitos. A mesma coisa com a questão elétrica, mecânica. Então, nós recomendamos que os governos desenvolvam habilidades necessárias naquele momento e aumentem realmente essa possibilidade para as pessoas que estão interessadas em ciência, não apenas ciência da computação, mas outras áreas, outros ramos, tudo que tem tech, biotech, clean tech, nanotech, tudo que são fundados pela capital venture. Então, nós temos que ensinar coisas na escola intermediária e temos vários discursos com relação a isso perfeitamente é factível e depois temos a ciência de dados. Se nós quisermos nos compreender os outros melhor, por que não fazemos com que isso seja obrigatório ao invés de opcional ou qualquer outra matéria? Todos devem entender sociologia, psicologia, antropologia, todos, mas para os empreendedores é o trabalho do futuro, empreendedorismo é o trabalho do futuro e todos devem fazer cursos nessa área. Claro que os países, as jurisdições têm problemas com isso porque não modernizaram as questões ainda tradicionais, não criaram espaço para esse mundo. Isso acontece em cima de tudo e o que está embaixo acaba ruindo. Por isso que nós precisamos fazer um trabalho muito melhor e limpar as coisas antigas e velhas para criarmos mais espaço para essas matérias modernas. Vamos falar sobre as competências. Eu fiquei muito feliz quando o meu livro foi publicado nos anos 90 porque todas as pessoas falam sobre isso. Eu sou engenheiro, lembrem-se disso. Isso é legal, mas é apenas um por cento do trabalho. A realidade ainda não aconteceu. Claro que o sucesso é essa base do currículo comum que nós temos, o BNCC. Mas será que aconteceu na realidade? Não, não, não na realidade. Os países têm várias declarações que os professores devem fazer tudo isso. Vejam quanta coisa tem aqui, várias tarefas, várias questões. Mas essas são declarações filosóficas? Não como fazer isso na sala de aula. Todos os países fizeram a mesma coisa, jogam um monte de coisa em cima dos professores sem dizer exatamente como fazer. Às vezes, eles dão cursos, mas tipicamente, não. Às vezes, está em cima de tudo e isso não é medido ou quer dizer, acaba sendo ignorado porque as pessoas precisam focar naquilo que é mensurável. Bem, nós fizemos um estudo com Brookings, analisamos vários países que vocês podem ver e nenhum deles ofereceu pedagogia ou avaliações. Não se sintam mal porque isso acontece em várias partes, também em escolas independentes ou privadas, ou seja, todos, ninguém ofereceu isso. Pedagogia, avaliação, o nosso centro decidiu fazer isso, mas é importante pensar essas competências atualmente na área, nesse momento da inteligência artificial. porque isso está também no meu livro, a parte da coragem, se você não tem oportunidade de tirar uma foto, está no nosso livro, essas competências versus inteligência artificial. Como é que nós podemos ajudar? E isso é uma consideração extremamente importante antes de entrar nesse tópico, especificamente na parte de criatividade. Talvez vocês percebam que a inteligência artificial vai ajudar a criatividade e pode ser criativa por si próprio, criando analogias, pode também criar questões por causa da extrapolação. Isso é gradual em termos de inovação, acho que sim. 80% do total, os outros 20%, o que é a dificuldade? Esses 20% é a imaginação, porque não é linear, não faz parte dessa distribuição dos conjuntos de dados, a inteligência artificial, são as novas ideias. E por esse motivo que os seres humanos precisam focar mais nessa questão. Quando nós ensinamos criatividade, colocamos destaque na imaginação, isso é importante. É importante manter em mente que isso pode criar alucinações. Isso não é muito diferente da imaginação, não é? Então, se nós conseguirmos sair dessa alucinação e entrar nas ideias interessantes, nós vamos ver esse loop de feedback. Isso vai começar a ter um efeito. Bem, o problema que nós vamos nos deparar na sala de aula é que os nossos cérebros são inerentemente preguiçosos. Nós somos formados por uma certa questão de evolução. Simplesmente, os nossos cérebros representam 20% da energia que o nosso corpo consome e apenas 30% da massa corporal. Temos a evolução e somos preguiçosos. É como se a gente estivesse no piloto automático. Nós julgamos os livros pela capa e as pessoas conforme o rosto das pessoas, na maior parte dos casos. É, certo, porque ficaríamos extremamente cansados se estivéssemos sempre revisitando a nossa forma de pensar cada vez que aconteça algo novo. mas estes 5% é que devemos expandir a nossa energia mental para ver se é fake news ou não. Temos que nos tornar muito mais cuidadosos com relação ao que acontece ao nosso redor. Bem, se nosso cérebro é tão preguiçoso por sua natureza e é um bom preguiçoso, não é mal, viu? Se formos uns bons preguiçosos, quando você falar para uma criança eu sou um bom preguiçoso e isso aí pode fazer o meu dever de casa e isso foi ser preguiçoso é bom, é preguiçoso às vezes, mas não o tempo todo. Temos que motivar as crianças intrinsecamente e não extrinsecamente. Sempre sabemos que a educação tem que vir de dentro não por causa das notas, que, sei lá, o pai não vai ficar feliz, o professor XYZ é extrínseco, mas a motivação intrínseca é o que te motiva a querer aprender, a querer fazer com que o cérebro vá além dos seus impulsos de ser preguiçoso. E aí vamos gastar energia para fazer isso. Você tem que ter algo que te motive. Algo que te motive que é um modelo para que você faça o que você ama, que é esse modelo, IKIGAI, para que ele te ajude. Nós, como educadores e pais, atendamos às necessidades, idealmente, aquilo, para que você vai ser pago para fazer. A gente não quer ficar ali no quarto o resto da sua vida conosco? Claro. Nós queremos... É hora de você ir. Ir para o mundo. isso é feito via projetos, projetos que sejam envolventes e esse tempo que talvez seja ineficiente, mas ele envolve as pessoas. É importante ter um equilíbrio entre a educação, a parte didática, que é uma das questões. Dois mil anos de progresso humano em doze anos apenas. Isso... Nós estamos fazendo coisas incríveis na realidade. Nós não podemos gastar o nosso tempo de vida ou várias vidas recriando tudo da Mesopotâmia em diante. É ridículo pensar dessa forma. É por esse motivo que nós temos a educação, a didática que compressa tudo isso em doze anos de educação, mas isso não é muito motivador. O que nos motiva, motiva os projetos, mas o tempo é ineficiente e não é... não converge para a solução adequada. Essa mistura de tudo isso, sempre que você ensina, dar um curso, vai ter um projeto conectado a ele. É a forma que nós vamos lidar com essas questões, mas, novamente, significa que você tem que tirar aquelas coisas velhas, algumas coisas velhas, para criar espaço para aprendizado profundo. E, novamente, os jurisdições não estão prontas, os professores também não estão bem treinados para essa nova tarefa. Por fim, vamos falar brevemente sobre esse novo mundo, sobre como que nós podemos fazer isso. Temos que imaginar como que nós vamos aprender a partir de agora. Nós podemos imaginar aqui que você vai ter um headset ali no seu cérebro diretamente. e, se você pensar sobre isso, é uma metáfora bem razoável. Vocês não acham? Não está acontecendo assim, mas algumas pessoas trabalham em implantes cerebrais, a gente não sabe até onde isso vai nos levar, ou em headset também. Talvez, em 50 anos, será possível ativar os neurônios de forma mais explícita. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu tive uma ativação muito explícita que eu coloquei os meus dois dedos ali na tomada. Bem, uma vez só e pronto, nunca mais. Valeu para a vida toda não colocar mais o dedo na tomada. Será que encontramos meios, formas para encontrar? Isso sim, foi uma motivação naquele momento. Será que encontramos novas formas de estimular o cérebro para lembrar coisas específicas? E aí, não podemos abusar destes mecanismos porque eles estão muito cansativos para o cérebro. Temos que ser cuidadosos. Eu quero lembrar isso de forma explícita. Por exemplo, mudanças pequenas podem impactar pouco a pouco as questões exponenciais, o que é possível, o que é provável. A gente pode ter uma marca, algo que seja dentro do seu cérebro quando você vê um fenômeno no mundo e você entende rapidamente o que é este fenômeno. É como se fosse um tipo de precisão, uma curácia que temos que utilizar quando nós desenvolvemos este currículo. E professores estão pedindo para os professores fazerem além do possível. Eles têm o emprego mais difícil do mundo. não têm concorrência, não têm igual. De vez em quando eu misturo as minhas línguas. Mas precisamos dar muito mais suporte aos professores e isso virá na forma de aprendizado e planejamento curricular e ferramentas para isso. currículo desenvolvido para professores com alto grau de qualidade para que eles possam trabalhar. É muito injusto pedir para o professor para desenvolver esse tipo de experiências de qualidade profunda totalmente sozinho. Não é justo pedir para que eles façam isso. Era possível na época que a analogia era um celeiro. você podia ser o arquiteto de um celeiro e construí-lo. Isso era possível. Mas agora estamos pedindo para que eles construam um arranha-céu super complexo. Todas as competências envolvidas em pedagogias diferentes por projetos, engenharias e assim por diante. Sinto muito, mas ninguém aqui na sala consegue fazer isso sozinho. Temos equipes de pessoas em casa desenvolvendo os cursos que nós temos que precisam de um psicólogo, um matemático, um engenheiro, seja lá o que for, só para criar um curso de um antropologista e assim por diante. Não é só um professor sozinho. E é isso que nós temos pedido para eles fazerem. Está aqui os PDFs, faz aí, se vira. Então os governos em toda parte do mundo vão ter que aceitar que eles têm que desenvolver um currículo muito mais detalhado que vai até o planejamento de aula e têm que treinar os professores. Daí os professores ao invés de tentar criar o celeiro, agora eles entregam o arranha-céu. Eles precisam customizar o arranha-céu para um local específico. Então se você está em uma área rural ou em uma área urbana, vai ter necessidades diferentes, vontades da população também e culturais. E aí você pode personalizar a experiência do aluno com a ajuda de um sistema de tutoria inteligente que vai rastrear cada aluno que o Charles precisa mais disso. Então, tá, beleza, eu sei fazer isso porque eu tenho todos os materiais necessários para atender o Charles. Isso vai ser muito útil para áreas mais carentes, desde que eles tenham conectividade, como vocês disseram. E a conectividade é a chave e, claro, é a plataforma correta. mas uma vez que vocês tenham isso, imaginem a situação com uma situação médica, onde tem uma enfermeira, mas não tem um médico em todo lugar, mas talvez tenha um enfermeiro ou talvez uma criança, um adolescente de 15 anos que tenha um treinamento básico que pode gerenciar a sala para que o técnico, o sistema de TI possa, e o planejamento de aula possa ajudar. Então imaginem esses cenários híbridos e o acesso que vocês tenham e possam ajudar se vocês tiverem um professor competente e a deficiência de professores está só aumentando no mundo. Então essa é uma esperança, mas infelizmente a tecnologia não amadureceu ainda e é difícil entrarmos de cabeça nisso, mas podemos ver que daqui a 10 anos será um cenário plausível e é boa notícia isso, porque os professores poderão ser treinados e a distribuição de baixo para cima teve resultados muito melhores e aí se você tiver o professor certo na disciplina certa pelo menos tem o sistema de TI e assim por diante. Então se transformarmos esse sistema, ele será um equalizador do jogo. Então seria realmente esse modelo, se nós dermos as ferramentas vocês podem ser professores muito melhores. e com o sistema de doutoria inteligente podemos ter várias possibilidades com várias áreas mais intermediárias com disciplinas. Algumas matérias talvez sejam mais fáceis porque são mais conectadas como matemática que vai de passo a passo, mas outras não são tão conectadas. Você pode ler Rousseau sem ler Dostoyevsky e vice-versa. Talvez não haja diferença. e essa é uma das várias coisas que vamos ter que descobrir com os sistemas de doutoria inteligente. Mas temos desde controle 100% do professor até 100% controle do sistema inteligente e tudo em todos os níveis intermediários. Então vamos ver como que as coisas vão mudar nos próximos 5 a 10 anos. E estou muito grato de que o livro tenha sido traduzido pela Fundação e pela Vivo e outros. Muito grato e é uma experiência muito emocionante ver o meu livro traduzido e espero que ajude o setor político a fazer a transformação da educação. E ao redor do mundo temos o problema de países democráticos que também são muito heterogêneos. e é muito difícil mexer nos sistemas. Países homogêneos como a Coreia ou a Suécia ou a Finlândia são mais fáceis de mudar mas em países autocráticos tem um cara lá no topo que decide e manda fazer e vai ser feito mas ele pode decidir a coisa errada e normalmente decidem pela coisa errada mas muda. Já em nossas democracias temos os problemas de heterogeneidade e democracia e isso torna ações muito mais difíceis de serem executadas e é por isso que nós temos que descobrir. E aí eu vou a lugares que vocês reconheceriam ao lugar do mundo que são no topo do ranking do PISA mas nossa nossa pontuação caiu nós precisamos melhorar por causa do PISA mesmo na OCDE ele criou o PISA sabe que é uma armadilha porque sabe que o conselho do PISA não quer mudar nada então todo mundo está preso dentro de só prestar atenção nessa pontuação sendo que tem várias outras coisas para prestar atenção e esse é o problema então vários sistemas e a ferrugem começa a entrar na caixa de câmbio é como se fosse isso e é isso que nós precisamos liberar. E aí eu vou deixar vocês com uma citação que não é minha de que eu estou muito mais preocupado com estupidez natural do que com inteligência artificial e a do Yuval Horari então quando as pessoas se preocupam com inteligência artificial quem é que realmente está controlando e se você quiser ceder o controle e dar autoridade autonomia à inteligência artificial não é? A culpa da inteligência artificial é nossa então essa falta de sabedoria do ser humano é que que entra aqui a ganância e medo e guerras é aqui que entra na equação e é isso que nós precisamos lidar e é com a humanidade que é seu pior inimigo e o que funcionou para a evolução no passado e precisamos mudar nosso cérebro para que funcione no futuro e isso não é fácil esse é o desafio muito obrigado thank you very much Mr. Fadel gente quantas transformações não? imagine só anos e anos dedicados a estudar o futuro que se faz presente dia a dia então peço mais aplausos ao professor Fadel que nos brinda com a sua presença e olha só um exercício e tanto pensar e repensar como a educação vai precisar evoluir daqui para frente ainda bem que a Fundação Telefônica Vivo tem esse papel de digitalizar para aproximar assim como o professor Fadel trouxe aqui a referente a esses ensinamentos e exatamente essa provocação e uma inspiração que é o objetivo do nosso evento hoje